Muito bem, então agora nós estamos aqui com o aplicativo já instalado, o drone já ligado, aqui na frente que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o ventilador que eu deixei ligado, né, pra deixar sempre a temperatura baixinha, né, eu sou bem fresco aí, um chato nos meus drones e eu gosto de deixar tudo bonitinho, né, sem forçar, porque eu vou ficar muito tempo com ele ligado. Vocês vão ver várias informações aqui, normal, porque afinal de contas o drone está dentro de casa, tá bom? Então tá, bom, da esquerda pra direita, então vamos começar aqui, desse botãozinho aqui, pessoal, ele volta aqui pra tela inicial, tá certo? Então clicou aqui, ele volta pra tela inicial, sem maiores novidades, aqui nós temos a distância ascensorial, a distância de altura do drone, tá certo? Então aqui a altura dele em relação à altura que ele está, do ponto que ele está decolando, então se você estiver em cima de um prédio de 100 andares, ele vai mostrar lá, tipo, 100 metros de altura, vamos supor, 100 metros de altura. Aqui, quando você decolar, ele vai ficar, não vai contar 100 metros de altitude em relação ao solo lá embaixo, não, ele vai mostrar a altura em relação ao ponto de decolagem, tá certo? Aqui nós temos a distância vertical do drone, horizontal, melhor dizendo, tá bom? Aqui estão em metros, tá bom? Em relação ao home point, vamos chamar de home point, né? O home point é o ponto que você decolou com o seu drone. Aqui nós temos a especificação aqui de velocidade de deslocamento, é o velocímetro, tá bom? Infelizmente a FIMI somente dispôs, não dispôs a velocidade em quilômetros por hora, né? Que pena, mas o ideal é que se fosse em quilômetros por hora, aqui está em metros por segundo, tá certo? Então tem que fazer uma conversãozinha e tal, é meio chatinho mesmo. E aqui é a velocidade vertical, é vertical speed do seu drone. Enquanto aqui é horizontal speed, aqui é vertical speed, aqui está mostrando a ascensão ou a descensão, a velocidade de ascensão ou descensão do seu drone, tá certo? Aqui nós temos a barra de status, né? Onde você, clicando aqui sobre essa barra, você vai ter várias informações de status, de como está as condições do seu drone naquele momento, né? Você pode acessar em qualquer momento. GPS, compass, né? Que é o GPS, é o GPS mesmo. Compass é a bússola. O magnetic environment, é o... Se você está voando em um lugar que tem muito, por exemplo, campos magnéticos, né? Vai mostrar aqui, nesse caso está mostrando o WIC, ou seja, fraco, enquanto os outros estão todos normais, porque está dentro de casa, né? O ideal é que esteja em lugar aberto. A IMU, que é o computadorzinho central, é o cérebro, é a controladora, a FC do drone, tá certo? Battery, que é a bateria, e o gimbal. Então, estão todos normal, tá certo? Só isso, tá bom? Aqui, ó, pessoal, o seguinte, uma outra informação, que é relevante para muitos, né? É o seguinte, está vendo essa barrinha verdinha aqui? Conforme você vai voar com o seu drone, você vai perceber que essa barrinha aqui, ela começa a se deslocar para cá, tá certo? Essa barrinha aqui, ela demonstra a potência que os motores estão demandando naquele instante que você vê aqui, tá bom? Então, ela é dinâmica. Então, por exemplo, se você está em um dia de muito vento, essa barrinha, ela vai correndo, correndo aqui para a direita aqui, até ela começar a sair de verde para vermelho. Chegou em vermelho, pessoal, é melhor reduzir um pouquinho a velocidade, tá bom? Especialmente em dias de muito vento, tá certo? Isso é interessante para dois motivos. O primeiro, em relação ao consumo da bateria, tá? Quanto mais vermelhinho aparecer aqui, maior vai ser o consumo da bateria. Outra coisa é em relação à carga que os motores estão, vamos dizer assim, o trabalho que os motores estão exercendo naquele momento, né? Especialmente em ventos muito fortes, em dias de muito forte, e se você colocar em modo esporte, isso aqui vai ficar vermelho aqui, pessoal, não é legal. Você pode até ter um queimamento de motor aí, dependendo em situações extremas, tá bom? Aqui nós temos aqui as condições, por exemplo, quando o drone está em modo de GPS, vai aparecer aqui a palavra GPS, ou então VPU, né? Se aparecer VPU, é aquele modo que o drone, que é o seguinte, pessoal, uma melhoria do drone do Filme X8 2018 para o 2020, é que agora o modo VPU, que é aquele modo o quê? Que ele usa aquele sonarzinho que tem embaixo, sabe? Tem um sonarzinho, tá? Que ele vai medindo a altura do drone em relação ao solo, e do lado, mais embaixo, tem uma camerazinha, tá bom? Essa câmera, como eu já expliquei em vários outros drones, ela fica comparando, ela tira uma foto, tá? Ela tira uma foto daquela região que o drone está, depois ela fica tirando várias outras fotos e comparando umas com as outras, com aquela primeira que ele tirou, tá bom? Então, através dessa comparação, ele permite que o drone fique em uma posição específica, entendeu? É dessa forma que, mesmo se você está, por exemplo, dentro de um ginásio, dentro de uma casa, dentro de um hangar, o drone fica paradinho em um determinado ponto, até 30 metros de altura. Passou de 2 para 30 metros agora nessa nova versão, tá bom? E o modo ATTI? ATTI, pessoal, significa attitude, ou attitude, tá bom? Que é o quê? Atitude do drone. Então, se o drone está assim, se ele se deslocar para cá, isso aqui é uma nova atitude. Se você quiser voar para trás, o drone vai virar assim, e aí ele vai começar a voar para trás. Isso aqui é uma nova atitude, tá certo? O modo ATTI é, basicamente, o que a gente fala que é voar os drones, que eu já falei em inúmeros vídeos aqui, né? Desde o comecinho, é voar o drone na unha. É isso, tá certo, pessoal? Muito bem, de vez em quando eu vou mexendo aqui, porque não vai desligar o drone lá, tá bom? Aqui nós temos, então, o modo, a quantidade de GPS, lembrando que esse drone precisa de a partir de 10 GPS, né? Para poder ele entrar, tá bom? Para poder ele ativar o modo de voo, que inclusive essa bolinha aqui, ela vai deixar de ser vermelha para virar branca. Apareceu, ficou branco aqui, tá bom para voar. Você já pode acionar os motores e voar com o seu drone. Ou em algum desses três modos aí, né? GPS, ATTI, VPU, tá bom? Aqui é o sinal de rádio, né? É o RSSI do FIM X8. E aqui é o sinal de vídeo, ou seja, de downlink, tá certo? Então, essa barrinha aqui, quando você está com o sinal bem forte, isso aqui vai ficar verdinho quando você está voando. Quando você estiver com o sinal bem fraco, ele vai diminuindo para amarelo, depois ele vai virar vermelho. Caiu em vermelho aqui ou aqui, qualquer um desses dois, o drone ativa o modo de retorno to home, ou o modo que você configurou, que eu vou mostrar depois, tá certo? A lógica é bem simples, pessoal. Se o drone, você não consegue... Se você não está conseguindo, por causa de falha de sinal, não está conseguindo controlar o drone, ou o drone não está conseguindo mandar as imagens por falta de sinal, mandar as imagens dele para você controlar o drone, que o drone está voando FPV, ele vai entrar em modo de retorno automático, ou o que você configurar, tá certo? Essa é a lógica de voo de todos esses drones que a gente aqui na coluna chama de drones premium. Aqui nós temos a quantidade de bateria remanescente, então nós temos agora 37% e nós temos 11.35 volts aqui, totais, nas três células, aqui é o total, tá bom, pessoal? Não mostra por célula, nessa posição aqui, da bateria, tá certo? E aqui, pessoal, nós temos uma engrenagemzinha que é a desconfiguração do drone. Uma coisa que é interessante aqui é o seguinte, qualquer um desses pontos que você clicar aqui, por exemplo, na bateria. Se clicou aqui na bateria, ele vai abrir a tela respectiva da bateria, tá certo? Eu posso clicar aqui nessa engrenagem, ou então, simplesmente clicando em cima dele aqui, ele já vai abrir direto o que refere esse ícone aqui, tá certo, pessoal? Então, é uma facilidade aí pra você aí, então tá na categoria, por exemplo, de coisa relativa aí ao comportamento no GPS, ele cai direto nessa área aqui, tá bom? Beleza? Desse ali, então, pessoal, aqui nós temos, você entra aqui nas imagens que você tem feito com o seu drone, tá certo? Então, nós temos aqui as imagens que... Quando tá aqui, câmera, né? É o que tá lá no cartão de memória. Local, ele vai... É o que o drone, conforme ele vai voando, ele salva templates, tá? Pedaços pequenos, ou pedaços pequenos, ele salva o que tá no cartão de memória, Ele manda aqui pro celular e fica gravado imagens em qualidade inferior, bem pequenininho, um arquivo bem pequenininho, Só pra você conseguir visualizar enquanto você tá filmando, tá bom? Você consegue visualizar enquanto o drone tá lá voando, tá? Ou então, quando você tá pousou, você quer ver como é que ficou a foto, a imagem, Você entra aqui em local, você consegue ver isso aqui. Ou então, através do cartão de memória, tá certo? Só que aí, no caso, o drone vai ter que tá ligado, etc e tal. Beleza? Você pode selecionar todos aqui e aí você tem a opção de fazer deletar ou fazer o download dessas imagens aqui, Ou então, delas separadamente, tá bom? Eu vou dar cancel e voltar. Aqui nós temos os modos de voo, né? Então, nós temos todos esses modos de voo. Esse aqui vai ser um vídeo exclusivo sobre esse modo de voo. Mas, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Tá muito, muito, muito semelhante ao 2018, tá certo? Tem pequenas diferenças, mas as diferenças nós vamos mostrar aqui no canal, tá certo? O restante são muito semelhantes mesmo, tá bom? Fixed Wing, então nós temos aqui, ó. Waypoint, Drone, Smart Track, Tap Fly, Orbit, Spiral, Cinematic Mode, Tripod, Course Lock, Fixed Wing e SAR. Tá bom? Quer mais informações sobre isso aqui? Entra no nosso vídeo que nós fizemos do filme de 2018, tá? Tem lá isso aqui explicadinho ali em campo mesmo, tá bom? Aqui nós temos um botão. Aqui, com essa setinha pra cima e o outro com essa setinha pra baixo. Clicou aqui nessa setinha pra cima, o drone decola, tá certo? Ele faz o modo de decolagem automática, tá certo? Clicou nessa daqui. Quando esse aqui estiver voando, esse aqui vai ativar. Esse aqui do lado esquerdo que vai ativar. Esse ativando vai ser o modo de ele retorno to home, tá bom? Então, se ele tiver, por exemplo, a menos de 2 metros de altura, ele já vai pousar exatamente naquele posição que ele tá. Tá certo? Você pode fazer essa decolagem através ou aqui, você centralizando aqui os controles, né? Ambos pro corner esquerdo aqui, né? Ou então você simplesmente pressiona esse botãozinho aqui e segura. E ele faz a mesma coisa que esses dois botãozinhos faz. Ou decola ou pousa o drone. De forma automática. Aqui embaixo nós temos as configurações no momento. Tudo que você deixou lá configurado para a câmera. No caso é 1080p a 25 frames, tá? Se você estiver aqui no modo foto, ele mostra qual vai ser a forma da foto que vai ser que o drone está naquele momento gravando ou tirando as fotos, tá bom? Nesse caso aqui, 16 por 9, que é o formato wide. Vamos voltar para cá. Aqui nós temos a quantidade de... O remanescente, né? Ou seja, o que tem ainda disponível para você gravar e o total do seu cartão de memória que nós vimos aqui nas configurações da câmera. No modo general, você tem o modo... Qual o modo que você está usando das imagens que você está gravando. Aqui é a velocidade do shuttle, tá bom? Então, aquela velocidadezinha de shuttle que você tem aqui, ó. A velocidadezinha do shuttle, por exemplo. Você tem essa informação aqui, tá bom? Eu deixei em alto aqui, por isso está aparecendo um alto aqui. Tá? ISO, a mesma coisa, tá certo, pessoal? Que eu já mostrei aqui. Vai ser informado aqui. Aqui você tem o EV, que é a exposição. Ficou verdinho, está com máxima exposição, etc e tal. Tá bom? E aqui embaixo nós temos o pitch da câmera, tá? O que é esse pitch da câmera? É a quantidade de graus para baixo ou para cima que a câmera está, tá? Essa quantidade de graus, no caso do FIM X8, é 90 graus down, para baixo e 10 graus para cima, tá? Então, ele fica assim, ele pode subir até 10 graus, você vê através disso aqui. Você consegue mudar isso aqui através do scroll, do lado esquerdo aqui, ó. Aqui, esse botãozinho aqui, o scroll, você vai mudando lá, ó, tá vendo? O pitch da câmera, tá certo? Até negativo é para baixo, positivo, sem sinal, é para cima, tá? Eu vou deixar aqui, mais ou menos para cá. Beleza? E aqui, moçada, nós temos, clicando aqui, nós entramos aqui no modo mapa, pessoal. Ele não vai mostrar nada aqui para a gente, por quê? Porque eu estou dentro de casa, então eu não tenho sinal de GPS. Mas ele mostra o drone num ícone setinha, uma setinha em forma de cor laranja, tá bom? E o home point, através de um pontozinho azul, tá bom? Então, o home point do drone é o ponto azul e o drone em si é a seta laranja, tá bom? Vai indicar, inclusive, a proa que o drone está, tá bom? Então, conforme você vai girando o drone, por exemplo, para a direita, a setinha vai girar para a direita também, tá certo? Uma outra coisa também que nós temos aqui, ó, são duas informações aqui, tá bom? Então, aonde o drone está e aonde o controle remoto está. Então, como é que funciona? Você quer que o home point seja aonde o drone, por exemplo, você está sobrevoando, você está decolando com o seu drone debaixo de uma árvore, você sai debaixo da árvore e você quer que o home point seja, para o drone não pousar em cima da árvore, você quer que ele seja naquela posição aberta. Você clica aqui. Se você clicar aqui, com o GPS do seu celular ativado, ele vai mostrar aqui, ele vai, o home point, naquele momento que você clicar aqui, ele vai ser esse novo home point aonde o celular está, ou seja, é onde você está, tá bom? E esse aqui centraliza o drone aqui na tela, tá bom? Uma outra coisa que é interessante a gente falar aqui, que foi autorização, é isso aqui, ó, tá? Agora, pessoal, nós temos esse dispositivinho aqui, tá bom? O que é isso aqui? Ele mostra o quanto que o pitch do drone, então, se o drone, por exemplo, você está voando, o drone está assim, ó, está para baixo, ou seja, o drone está se deslocando, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou mexer nele lá para vocês verem o que acontece aqui, tá bom? Então, vocês viram, conforme eu fui mexendo o drone, essa parte inferior aqui representa o que? Representa o terreno, né? E a parte superior, o céu, então, conforme você vai... Vamos supor que você perdeu o sinal de vídeo, o sinal de vídeo, por exemplo, você consegue ver qual é a atitude, como é que, se o drone está indo para frente, para trás, você tem uma noção de como o drone está realmente lá, tá bom? Em relação à sua atitude, beleza? Para voltar aqui, basta clicar de novo aqui, tá vendo? Você tem que clicar em cima desse pontinho aqui, na tela aqui superior direita, tá bom? A parte desse pontinho aqui da tela. Beleza, então, pessoal, vamos então voltar aqui para a tela inicial. Esse drone aqui, pessoal, não tem aquela função, por exemplo, da DJI, que você clicou aqui e você consegue manejar aqui, através da tela aqui, o pitch da câmera, não tem, tá certo? O pitch do gimbal, melhor dizendo, não tem, tá bom? Então, falar sobre a barra da bateria, ou a barra de range, né? Que é essa barrinha superior aqui. Ela é idêntica a todos os outros drones, por exemplo, o Mi Drone, Spark, o FIMI 18 2018, mesma coisa, o Hzinho representa, o símbolo H representa o Home Point, então, quanto mais você se distanciar, esse H, ele vai se afastando para o lado direito, né? Indicando o quê? Que quanto mais se afasta, mais tempo você vai ter que demorar, e mais bateria vai requerer, não é? Para você voltar para casa, tá certo? Para pousar onde você decolou, tá certo? Então, quando essa barrinha se encontrarem, né? Se ela se encontrar, o drone, ele vai ter algumas opções, por exemplo, ou ele vai pousar no local que ele está, ou ele vai tentar retornar para casa automaticamente, tá bom? Porque ele fala assim, não, eu consigo, com essa bateria que eu tenho aqui, através do Hzinho, né? Com essa bateria aqui, eu consigo chegar até aqui. A partir desse momento, eu vou voltar, porque senão eu não consigo mais pousar, tá certo? Detalhe, pessoal, não confie cegamente nisso, porque às vezes se pega um vento de proa, aí o drone não consegue identificar vento, tá certo? A intensidade do vento de proa.